Olá, tudo bem? Que dia é hoje? Eu não escutei não Que dia é hoje? Sexta-feira! Hoje é sexta-feira E nós vamos cantar hoje uma musiquinha Que vocês gostam muito Vocês lembram da musiquinha Que vocês cantavam lá na escola Com a tia Leda Com a tia Simone Com a tia Juliana E com a tia Ana É... Vamos cantar? Vamos lá! Todo mundo levanta na cadeira Levanta no sofá E vamos cantar essa música E dançar e fazer o movimento com o corpinho Tá bom? Vamos lá! Vem muita animação! Vamos lá! Dançar! Vamos lá. Cadê vocês? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Está lindo. Muito bem. Está lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção Muito bem Lindo Agora a Tia vai fazer Uma contação de uma historinha, tá bom? Espera só um pouquinho que já já eu volto Tchau